São Paulo é tanta coisa que só São Paulo é. É uma mistura de culturas e tradições. Aqui se fala todos os idiomas e sotaques, mas o bem-vindo está sempre na ponta da língua. São Paulo é gigante. São diversas cidades em uma cidade diversa. Das ruazinhas às grandes avenidas. É acolhedora. Todo bairro vira uma comunidade. Para quem é de longe, se sentir sempre perto de casa. E se orgulhar de onde vive. Inspirada por São Paulo, a Porto Saúde apresenta a linha Porto Bairro. Um plano de saúde que conta com hospital e laboratório de referência da sua região. Time Médico Porto Saúde. Consultas com clínico e pediatra para o mesmo dia e rede preferencial de parceiros. E você ainda pode complementar o seu plano com seguro odontológico e seguro de vida. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Linha Porto Bairro. Uma homenagem da Porto Saúde a São Paulo. Porto Saúde. O porto seguro para a saúde da sua empresa e do seu bairro. O porto seguro para a saúde da sua empresa e do seu bairro.